Conforme eu combinei com vocês no bloco anterior, nós voltaríamos falando também sobre as eleições da Associação Comercial Empresarial de Rolim de Moura. Nós convidamos o Tiago Campos, que é o presidente da chapa Um Novo Tempo. E o Tiago então veio até o nosso programa hoje, ele é empresário na cidade, por isso estava apto a concorrer também às eleições, que tinha como prazo que as chapas se regularizassem e se registrassem as suas candidaturas até o dia 17. Então, por que a gente trouxe o Tiago aqui hoje? Porque todo o processo foi feito, mas na data de ontem eles receberam um comunicado de que a chapa deles não estava autorizada a concorrer às eleições por um erro humano da Associação Comercial. Então, para que nós possamos entender um pouco mais, primeiro, que a Associação Comercial é de muita importância no nosso município, porque os nossos empresários são associados e a associação muitas vezes fala por nós, né? Nós associados, nós empresários. Então, é uma eleição como qualquer outra que tem um grande peso também na comunidade. Então, é importante você saber o que se passa na Associação Comercial, quais são os passos e os processos. Então, Tiago, eu quero agradecer a sua vinda aqui, né? Por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente e também explicar, porque quando acontece algo assim, gera também uma especulação muito grande. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra. Então, ninguém melhor do que o presidente da chapa, de uma das chapas que estava concorrendo ao cargo, né? Via pessoalmente explicar para o pessoal de casa. Você trouxe, inclusive, documentações, né? Bem-vindo, bom dia. Vamos explicar melhor como que está acontecendo e desde quando tudo isso está acontecendo. Legal. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que a audiência é boa e que vai esclarecer muitas dúvidas aqui. Bem, como ela falou, meu nome é Tiago, sou presidente da chapa Um Novo Tempo para concorrer às eleições da Associação Comercial de Rolim de Moura. Então, abriu-se essa ata eleitoral há 30 dias atrás, um pouco mais, que cumprindo o prazo legal do estatuto que rege isso, que tem no mínimo 60 dias. Então, essa eleição tem todo um trâmite legal que foi até então observado e seguido. E nós, 22 pessoas para se formar essa chapa, nós fizemos toda a documentação, juntamos esses 22 empresários e fomos lá, protocolamos essa documentação. Então, nós tínhamos... Já era sua intenção há algum tempo, já? É, eu venho... Na verdade, recentemente, a gente despertou esse interesse, né? Por ver alguns questionamentos da CIRM e ver a oportunidade de fazer um pouco mais pelo empresário. Esse era o objetivo das 22 pessoas em comum mesmo. que você olhando a chapa, você vai ver que são pessoas muito boas, sabe? Pessoas de sucesso que estão na nossa chapa e que realmente iam dar um pouquinho desse sucesso para contribuir com a Associação Comercial. Pois bem, então, correu-se o prazo legal disso tudo, né? Conforme a ata eleitoral, a nota eleitoral, tudo. E fizemos, então, no dia 6, conforme o documento aqui, protocolamos no dia 6, do 3, o requerimento, seguindo a normativa da ata, certo? Junto ao presidente do Conselho Deliberativo que organizou a eleição. Então, no dia 6 do 3, conforme o requerimento aqui datado, nós protocolamos toda a documentação, certo? Eles têm um prazo legal de 10 dias para analisar a documentação e a gente fazer as possíveis correções. Pois bem, no dia 6, protocolamos. No dia 9, me deram um documento dizendo que duas empresas tinham irregularidade. E me disseram aqui quais são as irregularidades para nós providenciarmos a documentação. Quais eram? A atualização do estatuto. E a outra também, a atualização do estatuto, conforme o documento aqui que a gente vai disponibilizar para vocês. E disse no rodapé. Os documentos dos demais integrantes da chapa, o Novo Tempo, estão de acordo com o estatuto e nota eleitoral da CIRM. Portanto, consta apenas essas duas irregularidades acima. Para que possa ser dado o andamento do registro da chapa, o Novo Tempo, solicitamos que sejam sanadas as irregularidades dentro do prazo estabelecido pela nota eleitoral. Tudo bem, isso no dia 9 do 3, certo? E todos esses documentos que o Tiago está aqui com eles em mãos, estão com a assinatura. Sim, do presidente e do conselho. Todos com a assinatura que a gente vai mostrar também. Tudo protocolado. Então, ou seja, no dia 6 protocolamos. Dia 9 eles disseram para nós quais os ajustes que tinham que ser feitos. Legal. Dia 9. Fomos atrás, que era só questão de atualização de documentação junto à associação comercial. No dia 12, me deram o registro de chapa. Tudo apto. Tudo apto e dizendo aqui, tá certo? Que a comissão eleitoral analisou a documentação no dia 7 de março e considerou a chapa, o Novo Tempo, apta a concorrer às eleições para o novo diretor de identidade, triênio, 2020-23, que será realizado no dia 17 de abril, conforme eleitoral publicado. Tá certo? Então, a comissão eleitoral, cito tal, 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 o Novo Tempo, devidamente registrado. Através deste documento, considera a chapa, o Novo Tempo, devidamente registrado. Dia 12 assinada pelo mesmo cidadão. Sim. Certo? Que está até então, está representando a associação comercial e cuidando de toda a parte política dela. No dia 12. O prazo era até o dia 17. Então, com 5 dias de antecedência, vocês receberam a documentação de que estava tudo certo. Isso. Com 5 dias de antecedência. Com 5 dias. Ou seja, 11 dias antes, nós já tínhamos dado entrada para que corresse naturalmente. Então, 5 dias antes, eu recebi o registro. Está aqui, dizendo que estamos devidamente registrados. No dia 12. Então, está tudo bem até então. Só que eu poderia fazer isso, esse registro, qualquer empresa, qualquer chapa, até 17, dia 17 do 3, às 17 horas, impreterivelmente, como diz a ata. Certo? Certo. Quando nós chegamos lá, então, às 17 horas do dia 17, nós fomos lá, queremos saber quantas chapas registradas, como que está o trâmite, para a gente, então, divulgar o nosso plano de trabalho. E aí, não tinha nenhuma chapa registrada. O prazo encerrou e só havia a chapa de vocês registrada. E solicitamos um documento. Certo. Dizendo que a única chapa era nossa. Embora chegasse depois para fazer o registro, porém, perdeu o horário. Mas, tudo bem. Isso iria ser questionado entre a associação comercial lá, a diretoria, se aceitaria ou não outra chapa. Certo? Porém, perdeu o prazo. Então, novamente, o mesmo presidente deu um documento para nós, dizendo que, às 17 horas e 15 minutos do dia 17, o único requerimento de registro de chapa entregue na CIRM é a chapa do Novo Tempo. Ou seja, sanou-se o processo eleitoral, encerrou-se ali a parte burocrática, o trâmite legal da eleição. O que nós fazemos? Uma única chapa, a outra perdeu o prazo, a outra chapa, ou era mais um, mais duas, enfim. Estavam lá com o tempo esgotado. Já, automaticamente, as informações correm, aí sites já entraram em contato, enfim. E aí foi se noticiando, porque, como você disse, a associação comercial é uma entidade que, teoricamente, é para dar esse respeito e esse respaldo aos empresários, em especial aos associados. Então, automaticamente, o nome da gente acaba indo para a evidência. Sim. Tudo bem. Aí que está a surpresa. Dormimos no dia 17, tudo tranquilo. Dormimos, tudo certo. E acordamos no dia 18. E detalhe, chegamos lá às 17 horas e saímos a quase 7 horas da noite. Quase duas horas lá, simplesmente, para pegar esse documento. Ou seja, já houve-se ali uma manobra, certo? Para que se presumisse alguma coisa de errado. E nós, o Paraibinha, advogado, o doutor Ayrton, com nós na chapa e, obviamente, no jurídico, estava lá, diante de tudo isso. Enfim, deram-se o documento. Até aí, tudo legal. Certo. Então, dormiu a chapa pronta, todo mundo tranquilo. Maravilha, entendeu? Não houve nenhum atrito, não houve nenhum desgaste. Está certo? Se a outra parte ficou desconsiderada por 4 de horário, mas foi cumprido. Até aqui, foi cumprido. É, vocês estavam se responsabilizando e preocupados com a chapa de vocês. A outra chapa, né? As outras chapas tinham a responsabilidade deles. Se existe um ato eleitoral e existe um estatuto, tem que ser seguido. Certo. Está certo? Claro. E aí, então, você viu que lá no dia 9, eles identificaram alguns erros, nós corremos atrás e eles identificaram. Sim, dia 12, tudo ok. Tudo ok. E aí, no dia 18, ou seja, um dia depois do encerramento, que veio a surpresa, às 7 horas da manhã. Pois é, por isso que eu falei, né? Dormiu, tudo tranquilo, 17, acordou. Não, o paraíba já acordaram ele com ligações. Dizendo que houve uma falha humana na análise de documento, que nós não tínhamos todos os documentos e que, segundo o artigo 26, parágrafo 1, inciso 4, nós estávamos errados. Mas espera aí, do dia 6 que nós protocolamos, notificaram nós sobre o erro no dia 9, ou seja, do dia 9 ao dia 12, fizemos tudo, que era só se levar a cópia do documento, que inclusive eu acho que foi via e-mail, já resolveu. Dia 12 falou, não, está tudo ok. Dia 17, está ok, a única chapa registrada fora de vocês, está tudo ok. Acabou, perderam o prazo, quem perdeu, perdeu. Foi esse o termo que me usaram, o presidente usou esse termo comigo, o presidente do conselho. Então, encerra-se a questão. Mas não, no dia 18 às 7 horas da manhã se reuniram, lá na associação comercial, e aí fizeram, segundo eles, o que teria que ter sido feito ao longo da caminhada, mas não fizeram. Identificaram que não existia reconhecimento de firma das assinaturas das autorizações. Quer dizer, depois do processo legal, tudo certinho. Então, assim, pegou nós de surpresa. As mídias, como divulgou a gente como chapa única, como colocou meu rosto e tampou, até que eu vi minha foto lá, não esperava isso. Quer dizer, a minha cara está lá, dizendo que eu sou correto até aquele momento, e no outro dia vai, me faz uma nota dessa, e é muito claro o que eles dizem aqui. Diante do esposo da comissão, que considerou a chapa um novo tempo apta ao pleito, tendo em vista que houve uma falha humana na análise da documentação. Deste feito, a comissão eleitoral da associação comercial, através desse documento, considera a chapa um novo tempo inapta ao pleito eleitoral. Ou seja, esse documento vai lá e desabilita aquele do dia 12. Poxa vida, tiver seis dias. Diz que se reuniram lá às seis horas da manhã, porque tomaram a decisão às sete. Então, que horas que chegaram lá? Então, diante dessa circunstância, abre-se uma nova eleição. 48 horas de eleição. Já fere o estatuto novamente, que tem que ser 60 dias. Então, o que a gente vê diante dessa situação? Algo ridículo para a associação comercial. Para aquelas pessoas que fizeram perto da comissão eleitoral, para a atual presidência, para tudo. De que não existe seriedade com a associação comercial. Que tudo que vai de encontro com o benefício deles, fere o ego e fere todas as partes burocráticas que existem. Está certo? Então, diante de tanta canalice que escutamos lá, nós não vamos registrar novamente a nossa chapa. 48 horas para registrar, para concorrer. Concorrer o quê? Se teve um prazo legal, tudo tramitou. Aí, obriga-se eu a correr atrás de tudo. 22 pessoas, 22 documentos. Lembrando que alguns desses documentos que foram, tinham procuração. E as procurações, sim, eram com registro em cartório. Quer dizer, já tivemos o trabalho de ir lá no cartório, registrar a firma das procurações. Qual era a diferença de registrar da procuração e da autorização? Está certo? E aí, quando você volta lá no início da nota eleitoral, o artigo 5º diz o seguinte, autorização assinada pelo candidato. Ele não diz que tem que ter reconhecimento de firma. Reconhecimento, então... No artigo 5º. Nada disso. No artigo 10, vai dizer que tem que ter reconhecimento de firma. Então, quer dizer, uma situação aí que você não consegue entender. Então, vamos fazer o quê? Ah, vai para a justiça, não vai para a justiça? Gente, você ir para a justiça, quando você pega, como presidente aqui, da comissão, secretário, algumas pessoas que você olha na sociedade e vê que são pessoas aparentemente boas para a sociedade, com índoles. Fazer um negócio desse, você fala, não, nesse meio de... Aqui eu não quero fazer parte. Essa é a minha decisão. Então, tirem, retiraram. Tem 22 pessoas, muitos ali queriam brigar na justiça e tudo, porque viram amparo, advogado. Mas, espera aí, brigar pelo quê? Compreende? Aí já fomos lá para ver a questão de registro, já colocaram outros obstáculos para nós, já mudaram a ata eleitoral nova aqui, já estão infringindo a lei com 48 horas de eleição. Quem que documenta? Abrir para quem quiser. Me fala para mim qual pessoa, qual associado com 48 horas vai unir 22 empresários. Vamos dizer que tem mais dois, mais três, ou que nesse meio tempo apareceu alguém que queira registrar uma chapa. Entendeu? Alguém, sei lá, qualquer empresa. Falou, não, já abriu uma vaga, então eu vou lá agora e vou fazer uma chapa também. Você acha que em 48 horas o cara consegue reunir 22 pessoas e fazer 22 documentos desse? Tiago, para você, como candidato, qual seria a outra alternativa que mantesse a documentação, já que foi um erro humano por parte do conselho? Então, aqui ele abre o erro humano e não abre para mim corrigir, só reconhecer firme. Houve-se o erro humano, pegaram desse erro humano e fizeram a nova eleição. Eles não disseram assim, olha, houve-se um erro humano e faltou aqui o reconhecimento de firme. Entendeu? Talvez seria coerente, como só nós cumprimos o prazo, fizemos tudo dentro da legalidade, e lá diz que tem 10 dias de análise, poxa, se dia 17 reconhecer o erro, então, mas isso é uma questão de interpretação deles, eles entenderam que não é assim. Tudo bem. Mas abriu-se para quê? Uma nova eleição. Ou seja, exclui isso aqui e faça uma nova eleição. E se ele quiser, ele vai atrás de toda a documentação em 48 horas e registra. Então, está certo. Vocês não vão caminhar esse candidato a mais? Nós não vamos caminhar para essa finalidade, esse caminho. Não, não, não. Até porque a gente já tinha feito a parte legal e aí a gente desce para um nível de situação, um nível de caráter que a gente não quer. E qual foi a aceitação dos demais membros dessa chapa? A mesma coisa. Sentimento de revolta. Claro, a gente tem o grupo WhatsApp ali, a gente vê o sentimento de revolta. Uns concordando em sair, não fazer parte disso tudo. Outros querendo pegar a parte legalizada, entrar na justiça. Outros querendo embargar essa nova eleição. Enfim, aí vem os sentimentos, aí vem as contradições, aí vem tudo a flora. E eu, Tiago, como presidente, disse, olha, para mim não serve. Para mim não serve entrar nesse nível, porque isso que aconteceu é um nível que vai muito ralo, do qual eu não quero entrar e não quero fazer parte. Você não quer fazer parte como candidato, como presidente e como associado. Como você se sente hoje sendo empresário que faz parte da associação? Sinto que é uma instituição que poderia ser muito boa, muito valorizada, poderia fazer pelos empresários muito mais do que é feito. Só para você ter uma ideia, a título de informação, quando o Luizão deixou a associação comercial, tinha 600 e poucos associados. Sabe quantos tem hoje? Até o último relatório que eu peguei, porque muda diariamente a quantidade, porque eles consideram adimplentes e inadimplentes, 335 pessoas. Ou seja, 50 pessoas já saíram dessa associação comercial. 50%. 50%. Entendeu? Então, diante de uma situação dessa, o que me cabe? Cabe realizar se realmente faz sentido estar ou não diante de uma situação dessa, contribuindo para que algumas pessoas se beneficiem disso aqui. E detalhe, ninguém ganha. não existe salário para ninguém da chapa, não existe salário para o presidente, para ninguém. Está certo? É voluntário, né? Então, aí quando você vê essa situação, essas manobras sujas, aí você fala, poxa, espera aí, por que isso tudo, né? Alguma coisa obscura existe, ou para que alguém novo não tome o poder, porque se você olhar a nossa chapa, não tem ninguém que está lá na associação há 10, 15 anos. Porque tem gente que está até 10, 15 anos, estão lá. Só a troca de cadeira, só aquela situação que todo mundo já conhece. E aí, quando entra uma equipe, 22 pessoas novas, e eles fazem toda essa armação, porque isso aqui é uma armação, então, aí você começa a olhar com outros olhos, e fala assim, é realmente alguns boatos, algumas coisas, faz todo sentido. Então, você acha que estão temendo um novo tempo na associação? Ah, sim, pelo jeito, sim. Tanto é que a nossa chapa é um novo tempo. Um novo tempo. Está certo? Então, fica aqui registrada a nossa indignação, a nossa informação, porque muitos viram que nós éramos candidatos, chapa única, e agora a missão nova eleição, e por que não concorreu? Estavam errados? Bem, segundo eles, nós estamos errados, porque foi uma falha humana deles, não a parte burocrática, nem erro nosso. Que fique registrado isso, para que a sociedade entenda, de fato, o que está acontecendo lá, e por que nós saímos em retirada. Porque não compensa. É interessante trazer esses esclarecimentos também para a população, não é, Tiago? Sim, sim. Então, quero muito agradecer a sua vinda. É evidente que as pessoas, em especial os associados, saibam o que aconteceu. Sim. E saibam o que está acontecendo. Sim. E se algum quiser concorrer, embargar, é outra situação. Sim. Mas nós decidimos que, diante de tanta canalice, a gente não quer, não quer se misturar. Está certo? Esse é o nosso recado, esse é o meu recado. como o presidente dessa chapa. Eu agradeço a sua disponibilidade, a sua clareza. E não são todas as pessoas que teriam essa mesma coragem de vir a uma emissora para expor todo o ocorrido, deixar aqui a sua opinião. Então, a gente agradece muito por você ter escolhido também o nosso canal, o nosso meio de comunicação para esclarecer para toda a população. Porque a associação também, ela é montada por toda a população de Rolim de Moura que trabalha no comércio. E o comércio é associado. Então, todos também merecem esse respeito e essa clareza aí de informações. Obrigada, Tiago. Obrigado. Qualquer informação nova, vem para cá. Vamos deixar aqui a documentação, deixar à disposição também para qualquer dúvida. Está ótimo. Muito obrigada. A gente também abre espaço aí para as pessoas que quiserem estar trazendo seus esclarecimentos por parte da associação comercial, as pessoas responsáveis pelo conselho e também se alguém de outra chapa também se sentir no direito, na vontade de procurar a nossa equipe de reportagem, já sabe como nos encontrar. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto